Olá, meu nome é Raquel Arantes, eu sou dentista do SESC e eu fui convidada para participar da semana CIPAT da RECOR falando um pouquinho sobre os cuidados com a saúde bucal. Então nós vamos começar falando sobre a doença CARI, que é a nossa doença mais prevalente e que é muito importante que a gente frise que a doença CARI, ela não é uma doença simplesmente provocada por uma bactéria. A gente precisa frisar que ela é uma doença comportamental, ela é uma doença que é possível ser evitada e ela é possível ser evitada com uma boa alimentação e higiene oral adequada. Além disso, a gente precisa frisar que a escovação de dente, ela não é simplesmente escove o dente três vezes ao dia, a gente precisa individualizar essa escovação, entendendo que cada paciente tem as suas necessidades, não tem um dente mais torto, um dente mais virado para lá e a gente precisa individualizar essa escovação para que a gente tenha um sucesso efetivo da higiene bucal. Quando a gente fala, então, quando a gente fala de alimentação saudável para odontologia, o que a gente quer dizer? A gente não está falando simplesmente não comam doces, né? A gente está se baseando na verdade na restrição do açúcar na nossa dieta, que ele é o principal causador e é o vilão realmente da CARI dentária. E é preciso frisar também que o açúcar está presente em vários alimentos que são tidos, por exemplo, com alimentos normais numa alimentação de criança e que pode provocar, sim, CARI dentária se utilizada em excesso. Nos adultos, é importante a gente frisar, por exemplo, a gente pergunta muito para os adultos, você come doce? Como é a quantidade de açúcar no seu dia a dia? A gente normalmente escuta ah, não, não como muito doce, não como açúcar. E aí a gente pergunta, tá, mas quantos cafés você toma por dia? E a gente normalmente tem, aí sim, uma resposta, ah, eu tomo oito cafezinhos por dia, eu tomo seis. E a gente normalmente vê que esse café tem muito açúcar. Então, a gente precisa contabilizar isso no nosso dia, o uso verdadeiro do açúcar, para que a gente possa entrar num equilíbrio entre a alimentação saudável, a quantidade de açúcar que a gente utiliza e efetivamente a escovação que a gente precisa ter. Lembrando que o açúcar, ele é um vilão da CARI, mas não só dela, né? A gente tem várias doenças, hoje comprovadas, que começam com a utilização do açúcar em excesso, como a obesidade, doenças do coração e diabetes. Então, o controle do açúcar, ele é positivo para o controle de várias dessas doenças. Então, só reafirmando, a doença CARI, ela acontece no desequilíbrio. Então, para que a gente tenha um controle dessa doença, a gente precisa ter um equilíbrio entre o que a gente come e como a gente escova. Então, se você é uma pessoa que come seis vezes ao dia, nesses seis vezes você consome açúcar quatro, se você realizar uma boa escovação após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, a gente consegue ter um equilíbrio nesse comportamento. Já se a gente começa a colocar açúcar seis, sete, oito vezes ao dia na nossa alimentação, mas só escovar duas vezes, a gente começa a entrar em desequilíbrio, principalmente se isso for uma rotina na sua vida. E aqui eu uso essa forma de explicar um pouco para que vocês entendam que a CARI, ela não é um buraco na nossa boca, no nosso dente. Ela é um processo de doença que acontece como se fosse um buraco quando aparece no asfalto, por exemplo. Então, quando a gente, antes desse buraco aparecer, a gente tem perda de pedrinhas nesse asfalto. E aí ele vai rachando, se continuar passando carro muito pesado, se esse asfalto não for de qualidade, a gente acaba tendo várias dessas fissuras e uma hora esse buraco vai aparecer. E na nossa boca acontece a mesma coisa. Se a gente está em desequilíbrio, a gente começa a perder o mineral do dente e se essa perda continuar ao longo do tempo, a gente vai tendo perda de estrutura até que apareça o buraco. Então, qual que é uma das grandes importâncias da ida ao dentista? É para que a gente consiga precocemente identificar essa perda de mineral para que a gente avise, ó, está tendo um desequilíbrio, precisamos descobrir se isso está na dieta ou na escovação e vamos reequilibrar essa rotina e esse comportamento em relação à CARI para que a gente não deixe que isso vire efetivamente um buraquinho. Além da CARI dentária, a gente também tem outros problemas que podem acontecer na boca. Existem as doenças periodontais e elas começam normalmente com uma gengivite, que é aquela gengiva inflamada, que tem placa e que a gente costuma já ter um relato do paciente, ó, eu sangra sempre quando eu passo fio dental e eu não a gente começa um processo de doença periodontal e aí a gente entra naquele ciclo, eu não passo fio dental porque sangra e aí sangra porque não passa fio dental ou não escove e a gente entra nesse ciclo repetitivo e a gente precisa parar, fazendo uma orientação adequada de escovação e uso de fio dental para que a gente não continue também esse processo. A gente tem também os casos de tártaro, que também são um problema de falta de escovação adequada. Tem pacientes que precisam de uma orientação adequada para que isso não aconteça. Então, uso de dispositivos ortodônticos que podem fazer um maior acúmulo, por exemplo, de tártaro, a gente precisa orientar esse paciente como vai fazer para evitar esse acúmulo. Lembrando que o tártaro, ele também é resultado de um acúmulo de placa, que é aquela massinha que a gente viu ali no slide anterior, que vai se acumulando com o tempo e vai endurecendo. E aí a gente precisa ir ao dentista realmente para fazer essa remoção. Mas a odontologia, ela não está só baseada em dentes, né? A gente também se preocupa com outros pontos que são muito importantes. Essas duas figuras mostram lesões pré-cancerizáveis, então são lesões que podem se tornar um câncer de boca e que podem ser identificados numa fase muito precoce e evitar o desenvolvimento dessa doença. A gente sempre fala que os pacientes façam o seu autoexame bucal, conheçam a sua boca, conheçam a sua língua, conheçam as bochechas, a sua gengiva, para que se algum dia tiver alguma alteração, eles possam procurar um dentista e se informar se isso realmente tem algum problema na sua boca. Além disso, tem pacientes que hoje usam prótese total, então usam prótese em cima e embaixo e acreditam que não precisam ir ao dentista por causa disso. Eu não tenho dente, então eu não preciso ir ao dentista. E a gente sabe que as próteses, quando elas não estão bem adaptadas, quando elas não são higienizadas da forma correta, elas também podem levar o paciente a ter problemas, inclusive desenvolver lesões também pré-cancerizáveis. Então, inclusive pacientes que utilizam próteses precisam ir regularmente ao dentista para avaliar se essa prótese precisa de algum ajuste, se tem alguma lesão. Outra causa comum dos pacientes nos procurarem é o mau hálito e a gente costuma ouvir muito, eu tenho mau hálito porque eu tenho algum problema no estômago. E a gente sabe que 90% dos problemas de mau hálito, eles são causados por causa da saburra lingual, que é aquela camada branca que fica na língua. Então, por isso que a gente orienta muitos pacientes a fazerem a higiene da língua também constantemente, toda vez que se escova os dentes, passa fio dental, se faz a higiene da língua. E as outras causas muito comuns do mau hálito são lesões de cárie, placa bacteriana e o jejum prolongado. Então, pessoas que estão em dieta costumam ter também um mau hálito temporário, mas que também precisa ser feita a higiene, beber bastante água para que isso não ocorra. Um outro ponto importante da odontologia que a gente tem visto com muita frequência hoje nos consultórios por conta da pandemia, por conta de tudo isso que vem acontecendo, estresse. A gente tem tido muitos casos de bruxismo. Então, o que é o bruxismo? É qualquer movimento que você faça na sua boca que não é função básica. Então, a gente tem como funções básicas falar, mastigar, deglutir e o bruxismo apertar os dentes não é uma função básica. Então, quando a gente começa a fazer isso por estresse, a gente gera apertamento dos dentes, ranger de dentes e a gente começa a ter vários problemas na articulação. A gente tem uma articulação aqui no rosto, que é uma articulação como joelho, como cotovelo, que se a gente gera muito estresse sobre ele, a gente provavelmente vai ter um problema aí articular. Então, normalmente, o que a gente orienta os nossos pacientes? Procurar um dentista, procurar momentos de relaxamento para tentar alternar com esses momentos de estresse, fazer o higiene do sono, que é muito importante. Então, a gente vive um momento hoje de muito acesso à internet, muito computador para trabalho, para estudo e que a gente precisa parar um pouquinho antes de dormir. Então, uma hora antes, evitar telas, evitar celular, para que a gente consiga ter uma noite de sono restauradora e evitar esse processo. Lembrando que o bruxismo é um tratamento multidisciplinar. Não é só colocar uma plaquinha e a gente resolver o bruxismo. Ele precisa que você participe também para melhorar essa parte comportamental. Então, eu coloquei aqui pequenas mudanças que a gente pode fazer para que a gente tenha uma melhora na saúde bucal. Uma delas é diminuir o açúcar, diminuir a frequência de beliscar, que normalmente, quando a gente belisca muito, a gente come muito mais vezes do que a gente normalmente faria. E o beliscar normalmente envolve coisas muito mais doces, então mais açúcar na nossa dieta. Comer mais alimentos fibrosos e lanches saudáveis. Fazer a higiene bucal corretamente, usar fio dental diariamente e procurar momentos de relaxamento. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com a nossa explicação e cuidem da sua saúde bucal.